Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Arthur e, bom, eu vim trazer um vídeo tutorial de Minecraft, né? Pela Como Assim 01. Bom, esse tutorial aqui é sobre ponte pistomática, tá? É ponte automática, enfim, ponte pistomática. Bom, um exemplo, tá? É mais ou menos isso. Digamos que isso aqui é um rio, tá? Isso aqui é um rio. Tem a ponte. Bom, fazer duas lavancas é fácil, tá? Se quiserem eu posso ajudar, caso tenham dúvida, pede aí que eu faça um tutorial. Bom, e é isso aí. Então, eu já cavei aqui, tá? O que precisa, pelo menos. Que bom, é cinco blocos de profundidade, tá? Cinco blocos de profundidade por cinco de largura e de comprimento. Acho que essa é a palavra. Comprimento não importa, tá? Comprimento é o tanto que você precisar de ponte. No caso, ali vai só ficar daquele tamanho ali. Mas você pode fazer um tamanho maior, bem grande, assim, né? Tanto faz. Bom, enfim, vamos lá. Cinco por cinco é o que precisa, ok? De profundidade e de largura. Bom, vamos começar. Bom, vamos usar pedra. Tocha de headstone. Repeater. Headstone. Lavanca, tá? Uma lavanca que eu coloquei, né? Ou um botão. Eu recomendo lavanca. E pistão. Bom, pistão eu vou usar o stick piston. Que é aquele com slime na ponta. Ou você pode usar um pistão normal. Sem slime. Mas, se você fizer com esse pistão, você tem que usar como ponte apenas a areia ou gravel, tá? Bom, vamos lá. Então, começar aqui. Cinco por cinco, né? Começar aqui e botar no meio dos blocos aqui. Botar uma série de pedras. E acima delas, tochas de headstone, ok? Bom. Vamos pôr aqui. Virado para as tochas. Repeaters. Cuidem para vocês não acabarem clicando nelas e acabar movendo a velocidade dela, tá? Bom, assim. Pronto. Vamos ligar headstones em todas. E puxar a headstone pra cá. Bom, lembrando. Você não pode fazer isso daqui. E, digamos, puxar ela pra lá. Porque, bom. Ela tá ligando a headstone nessa pedra. Ou seja, ela vai dar meio que conflito. E ela não vai fazer o que você quiser. Então, assim. Longe da pedra, ok? Bom, aqui vamos subir os blocos. Pra nós chegarmos lá em cima. E botarmos uma alavanca. Bom, vamos ligar aqui. Aqui vai ser a pedra da nossa alavanca. Aí, droga. Aí. E vamos fechar ela. Bom. É isso aí, tá? Por enquanto é isso, tá? Agora os pistons. Vamos botar em cima das tochas, tá? Lembrando, deixa ela desligado, tá? Quando você botar a alavanca, clica nela pra ela desligar as tochas. E acender os repeaters e headstones aqui. Bom. Vamos botar os pistons. Tem que botar bem em cima das tochas de headstone. Bom, isso. Bom, a primeira fila. Que é a fila do meio. Da ponte pistomática. Já tá pronta, tá? Já tá feita. Um exemplo. Bom, é isso aí. Agora vamos fazer a próxima. Que vamos fazer essa daqui, ok? Bom, vamos botar do lado, novamente, pistons. Fazer mais uma fila de pistons. Pegar a pedra e botar abaixo, não ao lado do pistão. Embaixo dela. Uma fila também. E quebrar dois blocos de altura aqui. Profundidade, né? Bom, botamos os repeaters virados pros pistons. E, novamente, tente não modificar a velocidade dos repeaters, né? Bom, é isso aí. Ligamos todas com headstones. E abrimos aqui. Dois aqui. E, bom, aqui nós vamos botar uma pedra aqui. Com espaço pra uma tocha na pedra. Olhando pra frente. Botando na pedra, desculpa. Uma tocha. Ela vai ligar os pistons. E, aqui, vamos tentar chegar na alavanca. Chegar na redstone que a gente ligou na alavanca. Bom, vocês não podem estar entendendo direito. Mas, é só ir seguindo meus passos que vocês vão entender, tá? Com o tempo, vocês tomam um jeito. Vocês aprendem melhor, mais rápido, né? Bom, é isso aí. Ligamos uma na outra. Pode ver. Desativou essa. Desativou aquela. Aliás, desativou aquela. Então, essa aqui desativou as tochas. Não tem como explicar, mas... Enfim, ativando isso, ela desativa as tochas, né? Então, o pistão não vai ficar em pé. Droga. Bom, agora vamos pra outro lado. Outra fila de pistons. De pistons. Pistons. Pistons, sei lá. Bom, outra fila. E a mesma coisa. Mesma coisa. A pedra. Abrir um bloco de dois pro lado. Pra gente poder andar. Repeaters virando para os pistons. Sem modificar a velocidade. Headstone. Pedra. Tocha de headstone. E ligar a headstone atrás da pedra. Que a tocha passa energia. E inverte a energia, né? Ou seja, o que tiver ligado lá, vai desligar aqui. E o que tiver desligado aqui, vai estar ligado lá. Ó, aqui desligou. Lá ligou. Aqui ligou. Lá desligou. Então, pronto. Esse aqui é o sistema. Vamos olhar de cima aqui pra vocês dão uma ideia. Bom, é bem fácil e complexo, tá? Bem simples. É isso aí. Pronto. Tá tudo feito. Podemos soltar tudo. Não me preocupa muito em fechar, tá? Que eu só quero mesmo fazer o tutorial, é claro. Vamos botar aqui. Pronto. E vamos ver o bloco que eu vou botar pra subir. Vai ser... Acabou a stone mesmo. Tanto faz. Pronto. E... Vamos lá e fazer um riozinho pra vocês terem uma... Uma... Uma breve noção aqui. Água. Tá aqui o riozinho. Tá aí. Vamos ativar a alavanca. Podemos passar. Bom, pra fazer uma segunda alavanca também é muito fácil. Mas acho que eu vou dar uma dormida um pouquinho antes aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi o tutorial básico, né? De... De ponte pistomática, tá? Bom, caso eu queira algum tutorial, pode pedir no nosso canal, né? No comentário do canal. Ou enviar uma mensagem pra nós. No Twitter, e-mail, ou no canal mesmo, né? Uma MP. E é isso aí. Valeu. Se gostou do vídeo, clique em gostei, né? Avalie o vídeo. Favorite. O vídeo pra nos ajudar na divulgação do vídeo. E... Obrigado por assistirem o vídeo e... Se inscrevam no canal. E é isso aí. Até a próxima videoaula ou episódio de Minecraft pela Como Assim 01. Valeu, pessoal.